Salvação Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entrinhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Por nome de Jesus o Senhor me chamou Minha alma preciosa lhe é Com seu grande amor Ele me circundou Firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entrinhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir A fúria das águas jamais temerei Jesus me dará sua mão Graçando no fogo não me queimarei Com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim Jesus tem por mim entrinhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Amor que não estou exprimir Amor que não posso exprimir Amor que não possivel Amor que não possivel Amor que não seja